Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Só peço que venha e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em te encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Eu sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque eu te chamar eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Os que te se foram, e os que amam de crer Cantando a cadeira uma canção Teu nome é o exalto, teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clão, santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo Santo Senhor Rei dos Reis Santo Santo Tu sempre serás Santo 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 Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Eu sou os donos e domínios, governos e poderes, meu nome é sobre todos e os anjos que eu amo. Santo, toda criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre, o teu povo. Santo, se é o rei dos reis, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Música Quem nunca chorou aos pés da cama? Quem nunca clamou sem nem falar? Se sentiu no vale de ossos secos, sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos em nome de Jesus vão se realizar Os ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cargos se esfoliaram pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus cargos se esfoliaram pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profete Música Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou a Kenny que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida de eu bata Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar Eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu bata Eu sou o único que escolheu Eu sou a luz do fim do túnel Não sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero negocio Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tu és minha vida, Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sentir, não há valor em mim Sou como um vaso de barro Volto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração Respeita, Jesus, és meu amigo E a tua vontade, doce respeito, meu alimento Sem fim, não há valor em mim Só como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Vai ser o que queres de mim A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu posso te tocar 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 Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar 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 Mostra pra esse fogo e adeus Vai fora o céu, queima esse altar Mostra pra esse fogo e adeus Vai fora o céu, queima esse altar Mostra pra esse fogo e adeus Vai fora o céu, queima esse altar Mostra pra esse fogo e adeus Oh, oh, oh Oh, oh Tchau, tchau